E aí? Cerveja pra ela, eu já peguei uma gordinha, uma magrinha, uma banguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu e tudo aconteceu Infelizmente acabou a barra, bora filha e barro beber ladrão Vai de busão, vai de busão, mamá, mamá, vai de busão Que eu não deixo casa não Vai de busão, vai de busão, vai de busão Que eu não deixo casa não Vai de busão, vai de busão Vai de busão, que eu não deixo casa não, mamãe Vai de busão, vai de busão, vai de busão Que eu sou ricão, legal Porrote rico, é pra quem pode mancar Eita, coisa boa Cinco horas da manhã, no bar E eu sentado lá, olha que é barra Semana inteira, parece até brincadeira E cinco horas da manhã, no bar E eu sentado lá, é barra Semana inteira, parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, eu já peguei uma gordinha, uma magrinha, uma banguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a barra Falou de filipão Eu disse vai de busão, vai de busão Vai de busão, que eu não deixo casa não Vai de busão, vai de busão, vai de busão, que eu não deixo casa não mamãe Vai de busão, vai de busão, vai de busão, que eu não deixo casa não Vai de busão, vai de busão, vai de busão, que eu sou ricão Forró de rir, que tá aqui, pode mancar Alô Alex Chan, um pequeno abraço Alô Cis.com, Júlio Cedemaro, do Ceará, boa demais Forró de rir, que tá aqui, pode mancar Alô Alex Chan, um pequeno abraço